Se quiser depois, se disponibilize isso aí. E, nesta lei, define o que é educação ambiental, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. E, mais adiante, esta lei, no seu artigo terceiro, portanto, uma imposição de que todos temos, obrigatoriamente, de conhecer o meio ambiente, que estabelece os obrigados, os obrigados, o poder público, as instituições educativas. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje aqui é exatamente isto, cumprindo a lei que estabelece que as instituições educativas, qualquer nível, tem a obrigação de fazer com que o meio ambiente seja cumprido. Mas não só eles, os órgãos entregantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, aqueles que administram o meio ambiente. Os meios de comunicação de massa, está aí a Carmela com o seu jornal, entrando nessa seara gostosa, de levar o mais longe possível esta preocupação de que nós temos que conhecer o que é o nosso. As empresas, entidades de classe, instituições, e a sociedade como um todo. Portanto, todos nós temos o direito e o dever de conhecermos primeiro o que é meio ambiente e segundo, o conhecer, proteger. Como eu já falei desse segundo tema, meu muito obrigado. Um abraço.